Eu tinha feito um filme do Elvis Raton, Batismo de Sangue. Eu fiz o filme. Mentira, eu estava na figuração. Você é famoso. Inclusive, eu passei raiva lá. Porque o filme se passa, se não me engano, século XIX ou início do século XX. Não, início do século XX. E não tinha aparelho de dente, mas eu estava usando um aparelho de dente. E aí, a minha grande cena era eu numa sala de aula em que a câmera passava e o professor falava. Aliás, eles fizeram questão de me tirar de todas as cenas porque eu tinha um aparelho. E eles tinham medo que eu fosse ser grátis do tipo assim, ei, olha eu aqui, olha o figurante de aparelho. E aí, quando não teve mais jeito, me botaram na sala de aula para fazer volume. E a produtora, mas ela me encheu tanto o saco, falando assim, não ria, não ria. Eu não entendi por que eu ia rir. Eu entendi a cena que o cara falando, eu só precisava ficar olhando para ele. Era só isso. De minuto em minuto, não ria, não ria. Me deu vontade de rir. Achei que você tinha rido. Não, não ia fazer isso. Não, eu estava levando a sério. Eu já tinha esse ímpeto assim, não. Eu quero fazer legal e tal. Beleza, não ria nada. Mas você sabe que no filme, a cena começa depois que a câmera passa por mim? Ué? Ela começa ali. Me botaram no canto, não ria, não ria. Eu achei que eu fui bem, porque eu não ri. Eu fui em cima do briefing. Mas não foi o bastante. Eu acho que, mesmo de boca fechada, esse menino está meio, sei lá, meio com aparelho. E aí a câmera começa depois de mim, mas foi minha estreia. E aí eu faço contato com uma produtora de elenco, que me chama para fazer um teste, para uma propaganda, acabo passando. E aí começa a vir muito volume de trabalho para fazer vídeo, 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 vídeo. Comercial. Comercial, comercial. Que é quando eu venho para BH. E aí eu começo a entrar muito nesse ramo da publicidade. Eu já tinha parado um pouco com rádio e tal. Amando, mas cara, não é isso agora. Eu já estava na onda de ser ator. E aí um amigo, grande amigo meu, chama Gersin, amigo de Carandaí, ele namora hoje casado com a Camila, que é sobrinha de um ex-diretor da CDL-FM. Kaiser, grande Kaiser, conhecido na íntima como Lovski. Maneiro, Kaiser é sensacional. E aí, naquele papo de bêbado, ele viu assim, meu amigo, é de rádio, não, você tem que botar o meu amigo. Não, então manda ele lá fazer tese, ok? Papo de bêbado. E aí o meu amigo me liga e falou, ô Brad, vai lá, vai lá, quebra essa para mim. Porque eu não queria, não fazia sentido, eu estava viajando para caramba para poder fazer o negócio. Estava ganhando dinheiro, estava funcionando. Estava rolando. Estava rolando. Eu disse, putz, coincidentemente onde eu morava era perto da rádio. Eu disse, pô, não tem nem a desculpa. Não, desci a pé, fui lá. No que eu chego lá, o Kaiser me recebe nitidamente como, pô, você está aqui, mas só... Não tem vaga. Bande que abraça também. Tanto é que ele chega e fala assim, então, não tem... E ele conversa. Não tem vaga. A primeira coisa que ele fala é que não tinha vaga. E eu fiquei assim, melhor ainda. Eu estou no lugar certo, a hora certa, olha só. Eu também não quero. E aí, ele me bota no estúdio e tal para fazer um piloto de rádio fácil com o grande Julinho, DJ maravilhoso. Fui embora, falou, tudo de bom, tal, sucesso. Voltei para a minha vida. E aí, na época de Lan House, eu estava indo para a Lan House para entrar no Orkut. E aí, toca o telefone, volta aqui agora. Assim, caramba, velho. Que merda eu fiz. Não, mentira. Será que tem alguma proposta? E aí, quando eu chego lá, ele já me apresenta. Então, esse aqui é o novo locutor da CDL. Gente, mas eu nem sei se eu quero. E aí, já vai me apresentando tal. Ele diz, não, a gente vai conversar aqui, não sei o que. Eu disse, beleza. Aí eu vou para casa e eu conversando com o meu pai, que ele é mais tradicional, e ele vê, não, você tem que ter um emprego. Esse negócio de você ficar fazendo... O fixo, né? Você tem que ter emprego. Eu me senti até um vagabundo. Eu disse, não, então, então, vamos lá. E aí, eu topo entrar para a CDL. Não sabia que a 98 estava descendo da serra. Ela tinha sido recomprada pelo... Nessa época era lá em cima subindo. Não é no fim. Era, se não me engano, era da galera do... Pitágoras, Maristas. era dos Maristas. Maristas. E aí foi recomprada. Então, a 98 está voltando e eu já fiquei alucinado. Porque a 98 era da minha época de Transamérica, 98, Jovem Pan. Será que é a época do chat da 98? Você não era aqui de BH? E uma coisa eu vou ter com o Rodrigo Carneiro. Vai ser doido. Não, tem que perguntar. Principalmente na época que eu estava na fama em Carandai, eu era muito fã da 98, das vinhetas. Eu achava bonito falar 98. Eu achava, assim, sonoramente. Como se ajudasse de você. Você fala 98, o resto vai. E a gente fazia uma coisa. Mas as vinhetas da Transamérica são bem, são do caralho, né? A gente chupava todas as vinhetas. Você sabe quem é chupar a vinheta? Copiar, né? É, total. Mas a gente pegava, tipo assim, de um pacote Fama FM e o resto a gente copiava, pegava, e colocava a vinheta da 98, da Transamérica. Era só isso. Eu achava do caralho. Eu achava do caralho. Eu achava da Transamérica o Sarkófago. Sarkófago. Era do caralho. Não, eu gostava. Transamérica. Eu gostava da explosão. Transamérica. Transalouca. Transalouca. Era maravilhoso aquilo. E aí eu fiquei louco quando a 98 chegou, mas assim, não conhecia ninguém, até que o Dudu, Dudu era diretor na época, acho que o Antonello, ele tirou férias, ele fazia à noite, locução, normal, e aí ele me viu, jovem e tal, não sei o que, a CDL. Você já estava na CDL? Já estava ralando, ralando. Estava na CDL. Estava na CDL. E aí ele vem e me convida para poder fazer férias do Antonello. E aí começa a minha história com a 98. E aí eu vou... E aí 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 Obrigado.